Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, 14 de março, segunda-feira, segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Daí a vós será dada. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo favorável para a conversão, proposto pela quaresma, somos orientados, mediante da palavra, fazer um profundo exame de consciência, revendo nossas faltas, revendo os nossos pecados, revendo tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa repará-las, para que a gente possa tornar digno da misericórdia e do perdão de Deus. Se queremos e precisamos da misericórdia de Deus, da misericórdia de nosso Senhor, devemos também ser misericordiosos uns com os outros. Se queremos o perdão, também devemos perdoar uns aos outros. Se temos o desejo de estar junto de Deus, é preciso estar junto dos irmãos. É preciso estar próximo àqueles que mais precisam. Que o Senhor, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de mudança, possa vir nos ajudar a serem pessoas misericordiosas, pessoas abertas, prontas ao perdão, a perdoar, a ser perdoadas. Que o Senhor possa nos dar força para amar sem medida, para olhar para o próximo com o coração puro, com o coração verdadeiro e sincero. Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Legenda Adriana Zanotto